Olá, eu sou deputado federal Marcon do Partido dos Trabalhadores. Estou muito feliz de ter participado nas negociações da empresa que vai se instalar no frigorífico aqui em Seberi, juntamente com o governador Tarso Ojeiro. Esta é uma vitória da atual administração de Seberi e que o Luiz e o Adilson vão continuar. 800 pessoas aqui de Seberi vão ter trabalho, vão ter emprego aqui no frigorífico. Uma vitória da atual administração do governo do estado e do PT. Não queira aparecer agora padrinho daquele chupim que querem colocar o ovo em ninho alheio. Aqui o povo sabe de quem é a criança, é da atual administração, do governo do estado e eu tenho a alegria de ter participado junto, junto, nessa construção com o governo e a nova empresa do frigorífico aqui em Seberi. Votem Luiz e votem Adilson dia 7 de outubro.